Quando ele chega Quando ele dança Todo mundo começa a dançar Fazendo charme Ele vai descendo pelo chão Só dá ele dentro do salão Quando ele chega Todo mundo para pra olhar Quando ele dança Todo mundo começa a dançar Fazendo charme Ele vai descendo pelo chão Só dá ele dentro do salão Tô de olho nele Tô querendo ele só pra mim Só pra mim Ele tá me olhando Será que ele também está Tô de olho nele Acho até que vou me aproximar E vou convidar Esse Maurizinho pra dançar Dança, dança, dança sem parar Deuas pra você se apaixonar Tô de olho nele Tô afim Tô querendo ele só pra mim Dança, dança, dança sem parar Leuas pra você se apaixonar Tô de olho nele Tô afim Tô querendo ele só pra mim Quando ele chega Todo mundo para pra olhar Quando ele dança Todo mundo começa a dançar Tô fazendo charme Ele vai descendo pelo chão Só dá ele dentro do salão Tô de olho nele Tô querendo ele só pra mim Só pra mim Ele tá me olhando Será que ele também está aqui? Tô de olho nele Acho até que vou me aproximar Acho até que vou me aproximar E vou convidar Esse Maurizinho pra dançar Dança, dança, dança sem parar Leuas pra você se apaixonar Tô de olho nele Tô afim Tô querendo ele só pra mim Dança, dança, dança sem parar Leuas pra você se apaixonar Tô de olho nele Tô afim Tô querendo ele só pra mim Dança, dança, dança sem parar Leuas pra você se apaixonar Tô de olho nele Tô afim Tô querendo ele só pra mim Dê força E aí 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 A CIDADE NO BRASIL